Música E aí minha família aqui quem fala é o Mano Cauê E bem vindos a mais um vídeo de Bad Wars no canal E eu estou aqui com o Pedrinho e o querido Spockinho Oba junto comigo Pessoal hoje a gente fez um desafio muito legal no Bad Wars Que é tentar ganhar com uma cama de lava Vocês vão ver que é a cama de lava Ela é muito quente né então ela está pegando fogo Entendeu? Meu Deus do céu E galera se você curtir já vai deixando aquele like Lembrando que você pode se inscrever no canal Que é muito importante para você não perder nada Vai ter muita coisa importante vindo aí para o canal Daqui um tempo Então se inscreve no canal para você não perder tempo Beleza? E é isso Muito obrigado Amo vocês E pega a pipoca E bora pro vídeo Bora E minha família Começamos a nossa querida partida de Bad Wars E eu estou aqui com o Mano Pedrinho Pum E o Mano Spockinho Oba Na verdade peraí Na verdade Ué é cocô com xixi E o outro chama Apple 2 É Por que esses nomes? Só para eu entender Eu sou o segundo Steve Jobs Ah entendi Você tirou a época Aquela marca de celular Não é mesmo Spock Mas você está bonito É Steve Trabalhos Tá bom E pessoal peraí Não não Pedrinho Você tem que mostrar Não não Pedrinho Não Calma aí Deixa eu quebrar Galera o que acontece Hoje o nosso desafio vai ser um pouquinho diferente A gente vai ter que defender as camas Não olha Não olha ainda Não olha Não olha A gente vai ter que defender a nossa cama Que ela é um pouco diferente das outras Hoje a nossa cama É uma cama De lava Ha 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 Deixa eu mostrar de lado para a galera Vê que é muito louca Olha que da hora galera A nossa cama É feita de lava Então Ô Pedrinho Toma cuidado para você não se queimar Por favor Que é É meio perigoso Ai Nossa Que isso Cuidado 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 É galera O nosso desafio maior é tentar ganhar com essa cama aí Será que a gente vai conseguir? Dá madeira ô Bausch Dá madeira Uma madeirinha que você tem na mão Peraí Eu não tenho madeira Ah peraí É verdade Tô com uma madeirinha aqui Tá Eu sou o modo O modo esperto Eu sou o modo Já percebo quando alguém pega um bloco Você viu Eu tava tentando botar o bopo O bopo ó O bloco na minha mão Mas o Pedrinho já viu Eu sou Sou modo ninja Pedrinho Já tô indo pro diamante Já tô indo pro diamante né família Pra gente já poder melhorar algum item E acabou meus blocos Vocês querem ter vantagem? Vamos tentar então pegar logo esmeralda Porque já deve ter spawnado Então É Cinco esmeraldas no meio É Cinco esmeraldas no meio Alguém me faz uma espada de ferro Pra eu já Tentar me proteger melhor Ih Eu não tenho ouro Só tenho um Eu tenho ferro Pra ele Espada de pedra Quer dizer Espada de pedra é boa É então Que é bom pra proteção Você conseguiu fazer o pocão Vai Aí galera Chega aqui pro diamante E esse mapa também é muito novo Então é duas dificuldades diferentes Esse mapa Eu joguei uma vez Sabe o que a estratégia desse mapa? Hã Se a gente perder a cama Olha onde a gente pode ficar Olha lá pra cima Olha é verdade No meio Não não No meio? Pode ficar empurrando os caras É A gente pode ficar empurrando os caras E conquistando os esmeraldas Qual a gente que pega as esmeraldas? Baixa É lá no topo do meio Ah olha que legal Depois eu vou tentar lá no meio Pra dar uma olhadinha nesse mapa Se é legal ou não Mas pessoal Como eu sempre peço Se você gosta de Bad Wars Já vai deixando aquele Tá bom Não gostei Porque se tiver muito like Eu trago Mais um Bad Wars Com sei lá Com outra cama Pode ser que O outro Bad Wars Pode ser com uma cama de esmeraldas Deixem nos comentários É É isso que eu quero ver Galera Botem nos comentários Qual cama que você quer ver No próximo Bad Wars Hein família Então Além de você deixar aquele Tapou no gostei Comenta aí embaixo Que a gente vai pegar o comentário E vai botar aqui no vídeo Beleza? Bom E também Vamos fazer a meta né galera Seguinte Se esse vídeo pegar 15 mil gosteis No primeiro dia Amanhã Eu trago mais um Bad Wars Hein família Então Metralho gostei Pra gente tentar chegar a 15 mil E é nóis hein Confio em você hein família Vamos tentar chegar aí Eu já coloquei gente Só falta 2 esmeraldas Pra gente ter obsidian E poder ficar rushando Nos players Verdade Só que O Spock fica na espreita Que alguém vai avançar Porque eles estão avançando Já em outras ilhas Eu vou pra fornalha Opa Já tem esmeralda aqui Ô Pedrinho Eu vou ter que fazer um negócio Pedrinho Posso? Você deixa? Quanto esmeralda você tem? Não Você não faz espada Não faz espada Não Espada não É obsidian de primeira Então eu fiz a espada Ah não Você não fez isso É sério? Ah não Ele fez armadura Não Você não gastou Ah meu Cara Não Ô Pedrinho Ô Pedrinho Eu te amo Não olha pra mim Não olha pra mim Não olha pra mim Não Não olha pra mim Não olha Ô Pedrinho Pera aí Pera aí Ai caraca Faz o seguinte Nossa Eu queria muito poder ir ali Dá pra eu ir Mas eu precisava de uma TNT Faz uma TNT rapidão lá Ih eu já morri Eu já morri Não vai dar mais não Não mas Você pode fazer Tô botando Tô botando Tô botando Quanto que é uma TNT? 5 ouro 5 ouros Tá Ele ia quebrar a cama Tá bom? Não Não Ele quebrou já Calma aí Pocão Eu vou fazer uma TNT Tem ouro aí Pocão Preciso de ouro Pra fazer TNT Nossa Eu tô indo pro time vermelho Que já foi destruído Não Calma aí Você tá bem Embaixo Nossa Agora que eu vi Por isso que eu falei Caraca Então Vem aí pro meio Pedrinho Que a gente já vai tacar o time O amarelo tá no meio Tô vendo Cuidado Viu Baixo Confia Confia Cai Peguei Peguei o suficiente Vou fazer a TNT aqui E vou embora Caraca Trocou de lugar Eu tava lá em cima Agora ele tá Ô Que isso Ô Baixa Calma aí Calma aí Vou tentar Nossa Já tá com armadura de Dima Baixa Nossa senhora Calma Olha Ixi O cara foi bem Tá Pedrinho Fala Fala Já tô fazendo Sobe aí que eu já tô fazendo Tá beleza Pontezinha Galera Vai ser o nosso ataque Nossa esse mapa é legal pra caramba Eu curti hein É muito bem feito Foi eu que fiz tá Você sabe Beleza Foi o Spokin que fez Ó Vão tretar Vão tretar a gente Vão tretar com a gente Viu Vem vem Já tá a Uga debaixo da coisa Vai 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 Eu já abuti Pedrinho vai Calma 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 Não 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 Deixa eu subir mais Deixa eu subir mais Ele não tem mais bloco Pode subir que eu subo Vai vai Pode subir que eu vou subir na ponte Ah ele se matou Ele se matou Pronto já dá suficiente Já dá suficiente Vai 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 Mano se só tacar a TNT não vai pra cima É só isso Quero colocar 100% Entendeu Aqui ó 100% aqui Licença baixa Pronto gente Vai explodir Pulei Quebrei E agora vamos eliminá-los Vai baixa Elimina os 3 Já que você tem armadura de jima Nossa Eu não consegui Ele tem armadura de jima Ele tem armadura de jima Ah meu Deus do céu Não não Mas tem dia que eu É verdade Tem dia que eu tô jogando muito Tem dia que eu estou jogando muito menos Mas hoje é um dia que eu vou Eu tô indo acabar com eles O Pocão fica esperto na nossa ilha Porque agora eles vão querer acabar com a gente Ok ok A real galera É que eu vou tentar Pera aí Ah não é pra lá Quer acabar já com a azul é isso? Vamos lá vamos lá Não vamos levar É vamos levar esse daqui do amarelo Só vai só vai Não para não para Não eu não para aqui Aqui ó vai ser já esse aqui ó De primeira Maninho até sair da ilha Os dois saíram da ilha Estão tudo dando a volta no mapa Spock eles estão indo na Na nossa ilha viu Eles estão fazendo ponte pra ir na nossa ilha A gente já entendeu Baixa Calma Vai 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 Baixa vai Eu bate os sprint pra subir mais rápido Já tô do seu lado Não não confia Pronto Ele caiu Vou pegar esse daqui ó Vou pegar esse daqui Nossa ele me deu dois hits Nossa eu morri Nossa Você também morreu? Nossa Morri velho O cara tá com armadura de ferro Com espada de ferro encantado Caraca velho Foi os dois Mas o importante é que a gente levou a ilha né Isso que eu importa Mas calma Vamos tentar Preciso de ouro Preciso de ouro também Pra poder fazer uma espada Fazer armadura de ferro Pra você Então É óbvio galera É tudo pra ele né Faz espada de pedra logo Mas você tá com uma espada de amor Olha Você tá falando aí Mas você tá com uma espada de ouro né Não tô de pedra Ah de pedra né Eu vi esse ferro aí na mão safadinho Quer ver? Vou mostrar aqui pra você Se for de pedra o que que você faz? Não se for de pedra eu vou pedir desculpa Aqui olha pra trás Olha pra trás Ah é de ferro De pedra? Olha aqui Ai que parede de ferro Nossa me perdoe que parecia de ferro Desculpa Você roubou de novo e fez uma de ferro E ele não deixa nada mais pra mim Ele quer toda a kill pra ele Que que é isso? Eu tô ficando triste Ah não é pra cá Boa 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 porcão Ah é o porcão que faz as coisas aqui Viu? Que isso o Spock levou? Levou o time ainda do azul Que isso? Parece que só nós fechadinhos Olha já matou 3 agora Matou 4 Nossa não Pera aí pera aí Ô galera Eita tem só um vivo Ah não Sério É sério? É sério isso mesmo Vai ser a partida Uma das partidas mais rápidas Eu não matei ninguém Eu não matei ninguém Eu também Eu tô com A partida que eu não fiz nada Eu tô aqui comando sem sopa Eu não matei ninguém Nem uma pessoa Eu tô falando sério Eu também não Eu tô com 0 Eu só destruí cama O Spock tá dando tiro ali Tô vendo ele dando tiro de arco Tá dando arcada Como que você fala quando você Dá flechada É isso Flechada É flechada Ó tô chegando ali no amarelo Pode ser que seja Minha última kill Ele tá com life na metade Pode ser que seja Minha última kill Ou pode ser que Não seja minha última kill E foi minha última kill Foi boa Galera Pelo menos uma kill a gente fez E conseguimos ganhar Com a cama De Queridamente Lava né Então se você curtiu Por favor não se esqueça Do gostei Compartilha nas redes sociais Lembrando que o primeiro link Na descrição é o boneco do canal Então vai dar uma olhadinha Que é muito importante Vai lá conhecer Conhece o canal também Da galera que participou do vídeo É só você vir aqui embaixo E ver que é do Pedrinho Do Spock Vocês vão curtir pra caramba E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus E até mais Tchau galera Falou Tchau